Eu não perdoa, nem cachorro, nega do chubá cabeludo, vem em mim É que hoje eu quero dar no couro O nosso amor é tão bonito, essa remela é brilhante e fantástica E os dentes amarelo que nem me, me esbranquece nem se usar, mas corda calcica O nosso amor é tão bonito, conservado e louco, eu sei que o senhor doutor Comecei a ler as embalagens, tá ardendo um lugar que me enfiou Nega do chubá cabeludo, vem em mim, vem que hoje eu quero dar no couro Nega do chubá cabeludo, vem em mim, vem que eu não perdoa, nem cachorro Nega do chubá cabeludo, vem que hoje eu quero dar no couro Nega do chubá cabeludo, vem em mim, vem que eu não perdoa, nem cachorro Nega do chubá cabeludo, vem que eu não perdoa, nem cachorro Pois é o mal pra mim que eu gosto